Fala galera, eu sou o Jardel, você está no canal do Toya e eu tô gravando esse vídeo agora, são quase 10 horas da noite, mas temos que comentar sobre Kamen Rider Black Sun, né, saiu uma notícia agorinha no site oficial da franquia Kamen Rider, qual que vai ser a plataforma de distribuição pro Kamen Rider Black Sun, que é uma das séries mais aguardadas pelos fãs de Kamen Rider aí dos últimos anos talvez, né, esse reboot do Kamen Rider Black, esse que é o Kamen Rider mais famoso aqui no Brasil e tá ganhando uma nova série agora em homenagem aos 50 anos da franquia Kamen Rider, no final do ano passado eles anunciaram essa série que tá chegando agora em 2022. E a plataforma escolhida pra fazer a distribuição internacional de Kamen Rider Black Sun é o Amazon Prime Video, sim, nós teremos Kamen Rider Black Sun sendo exibido pelo Prime Video e a Toya já confirmou que vai ser uma distribuição mundial, global aí, World Wild, incluindo provavelmente, né, o Brasil. Então, a gente já tem a confirmação de que vai vir diretamente pelo Prime Video do Kamen Rider Black Sun em 2022. Outono desse ano, né, então em breve a gente vai ter a estreia aí de Kamen Rider Black Sun. Tem algumas coisas que a gente tem que comentar sobre isso, né, um dos pontos que eu acho mais relevantes dessa notícia é a distribuição tá acontecendo de forma internacional sem precisar de um intermediário aqui no Brasil que é o caso do papel da Sato Company, né. O Kamen Rider Black Sun, ele vem de uma forma diferente do que tá acontecendo com os Racing Riders, né, como é o caso, por exemplo, do Zio, que já tá disponível e de outras séries que já estão meio que anunciadas pra cá pro Brasil onde a Toya não tá trabalhando com elas de forma direta, né, elas tão passando por uma distribuidora que é a Sato Company. Aqui no caso do Black Sun, não. Então, a Toya fechou com o Prime Video pra fazer a distribuição internacional da série e colocar ela no maior número de países possível, né, e eu acho que isso daí é algo que é bom pra própria Toya e pra marca Kamen Rider, né, porque acaba tendo uma facilidade, né, pra fazer essa internacionalização da marca, diferente do que seria se ela fosse trabalhada por vários distribuidores e licenciantes cada localidade, né, pra cada mercado. Então, ter a Sato Company aqui na América Latina, ter outra distribuidora na América do Norte, outro distribuidor na Europa, isso daí eu acho que segmenta muito, né, a forma como que a marca é trabalhada, já que cada mercado tem suas especificidades e o seu jeitinho de ser trabalhado. Aqui no caso, a Toya tá a par de como que vai ser trabalhado com a marca, né, então a gente já tem uma distribuição por streaming mundial, né, que engloba o mundo inteiro, e aí o resto fica a cargo da Toya com as parcerias que ela já tem firmadas, né, então, por exemplo, a gente já tem uma expectativa de merchandising vindo de Kamen Rider Black Sun, que são os produtos da própria Bandai, né, então, desde o comecinho, quando o projeto começou a ter suas primeiras informações divulgadas, a gente já sabia que a Bandai ia estar nessa, eles já tinham confirmado a SH Figure Arts do Black Sun, né, que, aparentemente, vai ser muito bonita, então, continua nesse mesmo esquema, né, a Toya e os principais parceiros da Toya vão estar envolvidos nesse projeto, né. Além da parte principal da notícia, que é o lance de que Kamen Rider Black Sun já tá confirmado pelo Prime Video em mais de 200 países, a gente também teve algumas adições legais aí, a equipe que vai participar da série sendo divulgada, E um dos nomes que me deixaram mais empolgados dessa lista nova da equipe que foi divulgada é o do Kakusei Fujiwara, que é um maquiador, e ele é um maquiador muito importante pro cinema japonês da atualidade. Entre as obras que ele participou tá Alice in Borderland, que tá muito no meu coraçãozinho, né, a série da Netflix, mas ele também fez outras coisas bem interessantes pra quem curte Tokusatsu e que tá interessado em ver como que o Black Sun vai ser incrível, né, possivelmente. Entre elas tá Kingdom e I am a Hero, né, que são obras ali, inspiradas em quadrinhos asiáticos, ele trabalhou no departamento de maquiagem desses filmes, e aqui também ele vai ser o maquiador em Black Sun. Então a gente pode esperar coisas incríveis sendo feitas com design imaginado pelo Shinji Iguchi, que é o responsável, né, pelo visual da série. Eu acho que a gente vai ter monstros ali, muito bem feitos, usando técnicas de maquiagem, além das próprias armaduras e roupas que a gente tá vendo ali, como o próprio design do Black Sun e do Shadow Moon. Então é isso, galera, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações pra saber se tem que sair vídeos novos. Eu vou falar muito ainda de Black Sun, porque eu tô muito interessado nessa série, e parece que vai ser fantástica. Tem tudo pra dar certo, né, eu gosto muito de todas as informações que saíram até agora, e agora que a gente tem a perspectiva de assistê-la oficialmente aqui no Brasil, eu tô mais animado ainda. Se inscreve aqui no canal, dá o like se você gostou do vídeo, e comenta suas opiniões aí sobre a vinda de Black Sun pro Brasil. Você esperava que ele estreasse pelo Prime Video ou achava que ia vir pro outro stream? Você tá animado pra ver Black Sun? Deixa o pessoal saber aqui pelos comentários. É nóis.